Eu já pauzinho da cachoeira, meu patrão Eu já pauzinho bravo dos faridão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Tu se ouviu, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pauzinho daquele jeito Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Se ouviu, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pauzinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pauzinho daquele jeito Eu já pauzinho da cajueira, meu patrão Eu já pauzinho do bravo, meu paredão Amor do bicho Amor do bicho Eu já pauzinho da cajueira, meu patrão O bravo dos paredão Amor do bicho Daquele jeito Amor, por que você me trapa? Amor do bicho 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 E o Figuei me amaroka, engatei o meu rebota Cilei o melhor cavalo que o Rio faz da foto Faz de vaqueada, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o Japãozinho da cachoeira, meu patrão E o Japãozinho pra trocar dos paribãs Falando, bê Eu tô com o carro rebaixado de rolé pela favela E o som batendo no talo, nós andar de mal aberto Tô com o meu parceiro, faixa de boa, bem tranquilinho Enquanto o som bate, bota as bichinha Joga pra mim, de frente tu joga De costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mó deWגela Sou pro Japãozinho De fragmento tu joga De costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mó deWגela Sou pro Japãozinho De fragmento tu joga Joga, joga de costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mó deWגela Sou pro Japãozinho Eu tô com o meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate, volta a bichinha joga pra mim Eu tô com o carro rebaixado de rolé pela favela O som bate no talo, nós onda de malapé Eu tô com o meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate, volta a bichinha joga pra mim De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai virar mal de quem laçou pro japonzinho De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai virar mal de quem laçou pro japonzinho Daquele jeito Eu e a vozinha da gajumira, meu patrão, o bravo dos paredão E a mão do bicho, a mão do bicho Sua música é muito bom Vai se embora que eu passe o papo Eu e a vozinha da gajumira, meu patrão Eu e a vozinha da gajumira, meu patrão, o bravo dos paredão Eu e a vozinha da gajumira, meu patrão, o rapãozinho o bravo dos paredão Eu e a vozinha da gajumira, meu patrão, o bravo dos paredão O disso é farinha no posto, é som de paridão Se o problema for dinheiro, o japonzinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o japonzinho passa o cartão Daquele jeito, meu patrão, é o japonzinho da gajumira, meu patrão O japonzinho o bravo dos paredão E de rolê lá em capim, eu parei no posto escuro Na putaria rolando, naquele ritmo lucro As bichinhas tudo biba, descendo até o chão O japonzinho da gajumira, tocando nos paredão De rolê lá em capim, eu parei no posto escuro Na putaria rolando, naquele ritmo lucro As bichinhas tudo biba, descendo até o chão O japonzinho da gajumira, tocando nos paredão Eu e a vozinha no posto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o japonzinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paridão Se o problema for dinheiro, o japonzinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paridão As bichinhas tudo biba, descendo até o chão É farinha no posto, é som de paridão Toca aí o japonzinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, e o solinho Mais safado do Brasil, é Amor no bicho É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho, o braço dos paredão Amor no bicho, daquele jeito, estou sendo O bicho tá molazinho, a bichinha tá um veneno Os paredão tá no talo, e ela faz um movimento Pula pra menino, que o bom é o patrocínio O DJ chama a caralho e puxa a pãozinha Balas do celtinha, balas do celtinha Balas do celtinha, balas do celtinha Batucadão, soca, 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 tinha Balas do celtinha, vai ser É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho do braço dos paredão O bicho tá molazinho, a bichinha tá um veneno Os paredão tá no talo, e ela faz um movimento Com o roca, menino, e o bom é o patrocínio Pro DJ chama a caralho, puxa a pãozinha, gamilo, menino E não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, dá pra levar a catucadão Pula pra sacadinha, balas do celtinha Balas do celtinha, balas do celtinha Batucadão, bota a foto na bichinha Batucadão, soca, 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 tinha Balas do celtinha, balas do celtinha Caducadão, bota a porta na olinha Balança o céu, tia, e show Tô se ligando, pavorrando comigo, preste atenção Só quem balançou o carro comigo, levante a mão É o javãozinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o javãozinho Peraí, 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 peraí Bota na pegada de javãozinho aí, meu patrão Oxem, tá errado, vai Aí tá certo, meu patrão, desse jeitinho É o javãozinho da cachoeira, meu patrão O carro dos paridão, daquele jeito Ramando o pinto, vai Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se eu rir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir Vou lhe dar muito prazer Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir Vou lhe dar muito prazer Eu e a pãozinho da cachoeira, meu patrão O braço dos paridão Ramando o pinto Você para de coitir Nossa, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se eu rir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir Vou lhe dar muito prazer Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir Vou lhe dar muito prazer Eu e a pãozinho da cachoeira, meu patrão O braço dos paridão Ramando o pinto Sua música é bom do gol Vamos embora, meu parceiro, digo já Daquele jeito Eu e a pãozinho da cachoeira, meu patrão Eu e a pãozinho da cachoeira, meu patrão Eu e a pãozinho do braço dos paridão Ramando o pinto Daquele jeito Fantasia, vá E de rolê pela favela Correstei uma lurinha Eu caminhei dela Ela caminou na minha Eu julguei uns papinha Lá vi com todo estado Arrastei ela pro motel Eu vou sair com essa de tomar Eu disse O bichinha gostosa do papai Quanto mais eu boto nela Mais ela me pede mais Eu disse Que lurinha gostosa do cara E quanto mais eu gosto nela Mais ela me pede mais E bota de frente Toma de lado Bota de quatro Empurra vai O lurinha gostosa do cara E bota de frente Toma de lado Bota de quatro Empurra vai Que galega Boa do papai Daquele jeito Eu e a pãozinho da cachoeira Eu e o patrão Japãozinho O bravo Os paridão Amor do bicho E de rolê pela favela Correstei uma lurinha Eu gambi na dela Ela gambou na minha Eu julguei uns papinha Lá vi com todo estado Arrastei ela pro motel Foi sequençada E tomava Eu disse Ô bichinha Boa do caralho Quanto mais eu boto nela Mais ela me pede mais Eu disse Que lurinha gostosa do cara E quanto mais eu boto nela Mais ela me pede E bota de frente Toma de lado Bota de quatro Empurra vai O galega gostosa do papai E bota de frente Toma de lado Bota de quatro Empurra vai Que galega Boa do caralho Daquele jeito Eu e a pãozinho da cachoeira Eu e o patrão Japãozinho O bravo Os paridão Essa roda não vê no Instagram É o Japãozinho da cachoeira Meu patrão O bravo dos paridão Essa roda não vê no Instagram Sabe aquela tua amiga Que faz histórica bunda Avisa pra ela Que hoje eu tô na vissura Se brotar no barraco O Japãozinho machuca É putaria Sacanagem O estilo Kamaçu Tem quatro Parei da novinha Fica maluco Puxar o cabelo dela Vai Dá tapa na bunda Tem quatro Parei da lourinha Fica maluco Tapa na pepeca dela Pra deixar ela maluca É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na novinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na bi E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinha E deixa ela com tesão É o Japãozinho da cachoeira Meu patrão, o brago, o brago, o brago dos paredes Amor do beat Sabe aquela tua amiga que faz histórica bunda Avisa pra ela que hoje eu tô na visura Se brotar no barraco, o Japãozinho machuca É putaria, sacanagem do estilo Camasso, dentro, em quatro paredes da novinha Fica maluco, puxar o cabelo dela Vai, tá tapando a bunda, dentro Igual a paredes da lourinha Fica maluco, papada, pepeca dela Pra deixar ela maluca É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na bicha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota, bota com pressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na novinha e deixa ela com tesão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O brabo, o brabo, o brabo dos paredão Amor no beat, sua música é o protocolo Daquele jeito, é o show É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Deus na frente, cego, pra cima Amor no beat O sonho é grande como o coração de mano Eu agradeço a geral que botou fé E a vencer depois que o sol expõe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi, meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela onete E a PM de teto solar eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saía de roupa emprestada Só lava e não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém descarta pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana Pra gastar o sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já faz seu espelho pro menor sonhar Louqueçador 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 É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Viu na frente, sempre Nunca desiste dos seus sonhos O sonho é grande como o coração de mão Eu agradeço a geral que botou fé De a vencer depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela honesta E a PM de treta só lá eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saía de rua prestada Só lá bem não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto Quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana presta O sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já faz seu espelho pro menor sonhar Louqueçador 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 Eu ia pausir da cachoeira Meu patrão O braço dos paredais Ela zerou minha conta Tá querendo pixe Gastou tudo que eu tinha Meu cartão tá sem limite Tô desesperado E o caso é certo Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar casar pro bar E voltar casar pro bar Tupar pro cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar casar pro bar Tupar pro cabaré É que ela senta gostosinha Vai bem gostosinha Vai bem gostosinha Senta gostosinha, ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha, senta gostosinha Faz bem gostosinha, ela tem um talentinho Aquele jeito é o rapãozinho da Cachoeira Meu patrão, o braço dos paridão Ramonio Bito, sua música, Portugal Aqui é o Gito Ela girou minha conta, tá querendo pizza Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite Tô desesperado e o caso é sério Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E vou dar casa pro bar, tubar pro cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E vou dar casa pro bar, tubar pro cabaré É que ela senta gostosinha, faz bem gostosinha Faz bem gostosinha, ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha, faz bem gostosinha Faz bem gostosinha, ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha, faz bem gostosinha Faz bem gostosinha, faz bem gostosinha Ela tem um talentinho, é que ela senta gostosinha Faz bem gostosinha, faz bem gostosinha Ela tem um talentinho É o rapãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paridão, hein? Aquele jeito Ramonio Bito Estou É o rapãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paridão, hein? Daquele jeito É o rapãozinho, amor Bito Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí, amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí, amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada Num anjo bolado, ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Na hora que ela batear Tava eu de madrugada Num anjo bolado, ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Na hora que ela batear Eu já pusei na Cachoeira, meu patrão Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma acertada que a tua raiva passe Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma acertada que a tua raiva passe Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva na farra Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva na farra É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão O braço dos paredão, vai Amor no bieta, daquele jeito Eu moro na rosa e tenho orgulho de dizer Aqui que nasce de criado, estou falando pra você Não é egoísmo, apenas a verdade Não troca a minha rosa para morar na vida A labuta é grande, mas não tem problema não Tua pinga no rosto, esse é o meu festão Cada um com seu trabalho, com sua profissão O labuta é um gado, o outro com a plantação É bom demais, é bom demais Morar na rosa bem pertinho dos meus pais Tem jeito não, tem jeito não Eu sou uma turca e tenho orgulho de dizer É bom demais, é bom demais Morar na rosa bem pertinho dos meus pais Tem jeito não, tem jeito não Eu sou uma turca e tenho orgulho de dizer Eu moro na roça e tenho orgulho de um dizer Aqui que nasce de criado, estou falando pra você Não é egoísmo, apenas a verdade Não troca a minha roça para morar na cidade A palavra é grande, mas não tem problema não Tô apigando no rosto, esse é o meu pé